Acabou de sair o trailer oficial de Cavaleiro da Lua, a nova série do Batman da Marvel, que vai estrear no Disney+. Então vem comigo pra gente discutir sobre esse trailer. Vamos começar com uma das coisas mais surpreendentes nesse trailer pra mim, que foi o uniforme do Cavaleiro da Lua, onde ele tem umas faixas brancas, que é bem fiel ao personagem dos quadrinhos e é também uma referência direta às múmias do Egito, que é justamente a origem desse herói. Nos quadrinhos, Mark Spector era um mercenário que foi traído por seu companheiro de equipe e deixado à beira da morte. Porém, alguns egípcios o encontraram e levaram para o templo do deus egípcio da Lua, Conchu. Mark o vê em uma visão e tem uma conversa com ele, onde aceita ser seu avatar na Terra em troca de ter sua vida de volta. Mark aceita e se torna o Cavaleiro da Lua. Além disso, ainda falando sobre o uniforme, é possível reparar os olhos brancos, que é uma coisa muito quadrinhos, e que não costumam ser adaptadas para o cinema, mas que ficou simplesmente incrível. Eu gostei muito também desse lance mais sobrenatural do uniforme, em que ele simplesmente surge do corpo do Mark sem explicação alguma, mas uma comprovação de que essa série terá um lado urbano e sobrenatural muito forte. Já nessa outra cena aqui, vemos o Cavaleiro da Lua socando uma criatura, que parece ser um lobisomem, ou pode ser também os seguidores de Anubis, que também já apareceram em algumas histórias do herói. Mas no caso de ser um lobisomem, deve ser o vilão da série, interpretado pelo Ethan Hawke, vindo diretamente dos quadrinhos Werewolf by Night, da Marvel. E eu acredito que ele tem altas chances de ser o vilão principal da série. Ainda mais se lembrarmos que já temos rumores de um especial de Halloween a respeito do Werewolf by Night, da Marvel. Durante todo esse trailer, nós vemos o Spector falando sobre essa dualidade, sobre as vozes na cabeça dele, e que é uma das coisas mais interessantes desse personagem. São as diferentes personalidades dele. Nos quadrinhos, ele tem três personalidades. Mark Spector, o Cavaleiro da Lua, a sua identidade principal. Steven Grant, um playboy milionário que investe em todos os equipamentos do herói. E Jake Lockley, um taxista que conhece os mais podres segredos de Nova York. E cara, vai ser interessantíssimo ver isso na série. E isso é o que diferencia ele de outros heróis. Essa série, pelo trailer, me pareceu bem sombria e violenta. Talvez ela seja a série mais pesada da Marvel nessa nova fase do Disney+, podendo chegar a uma classificação maior aqui no Brasil, como Falcão e Soldado Invernal, que acabou sendo mais 14 por aqui. Quem sabe a série não receba essa classificação, ou até mesmo maior. Mas o fato é, essa série será uma das mais violentas da Marvel na mão da Disney. Agora, falando de aspectos gerais de todo esse trailer, o Oscar Isaac é um ótimo ator e ele manda muito bem nesse trailer aqui. E tenho certeza que ele vai também na série. E o mesmo serve para o Ethan Hawke. E a fotografia da série parece estar muito linda em vários momentos desse trailer. E a grande curiosidade a respeito do lançamento desse trailer é que ele foi lançado hoje, no dia 17 de janeiro, que é por acaso a primeira lua cheia do ano de 2022. Cavaleiro da Lua deve chegar ao Disney+, no dia 30 de março. Mas e aí? O que você achou desse trailer? Comenta aqui embaixo e deixa a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Espero que tenham gostado e até mais, nerds! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho